Ah! Quase! Eu achei que o cara tava morto, mano. Mas eu achei que ele tava morto. Agora ele tá. E o outro também. Calma aí, um de cada vez. Um de cada vez pra não embolar, senão fica muita gente. Se a gente não impedir as forças americanas, eles vão tomar todos os setores. Pior que nem tá perto do final, Anonymous. Eu já encerrei e comecei de novo. Ah, troquei kill com um cara desse, mano. Tá mentira, mano. Tá vazio. Bem que eu falo PC. Inimigos! Ah, não fui mais. Temos um trocote de suporte pronto. Avise se precisar. O setor Delta não é totalmente seguro. Só faltam alguns setores. Nós controlamos a maioria. Tá errado. Eu acho que foi o lagzinho ali, viu? Tá bem longe. Inimigo avistado. Tá bem longe. Inimigo avistado. Tá bem longe. Tô vendo uma esquadra inimiga. Ao longe. Devei cá. Virei muito em cima. Logo hoje. Ó, o cara ali deu mole, né, mano? Acabou de tomar uma galera tomando bala ali. O cara fica parado daquele jeito. O cara que pede, né, rapaziada? Marcando inimigo. Tá bem longe. Foi hit. Ah, eu mirei errado. Tá bom, tá bom. Soldado hostil. Tá bem longe. Hostil localizado. Tá parado, mano. Agora eu tenho que compensar um pouquinho mais. Eu quero pegar o nível aqui de novo. Eu odeio esse pente. O cara tá mirando, mirando. Mirou, mirou, mirou. Tô olhando pra ele. Parado. Aí tá meio com medo. Tomou uma bala agora. Ficou mais complicado pra ele. Um amigo parou. Outro lá embaixo. Infantaria hostil. Está bem longe. 830. 300 mais 300. 600. Toma. Não, não foi. Recorreu. Marcando inimigo. O cipente ao vivo. Na moral, vou renascer. Mas eu não jogo com ele pra longe. Ah. Pra longe é ruim demais. É melhor eu reviver. Trocar aqui. Pego o outro. Aplausos. 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 Ele atira. Para. Toma. O outro ali também. Tomou também. Em cima. Se parar, você já tá ligado, meu parceiro. Tô de olho em você. O outro ali. Tomou também. Nossa, foi só hit. Ficou parado. Inimigo avistado. Tá bem longe. Marcando inimigo. Vai querer tomar um dano mesmo ou vai parar? Vai parar? Então, beleza. Ostio localizado. Ao longe. Nossa, ele atrapalhou, né? Tá bem longe. Inimigo no mapa. Tá bem longe. Um inimigo a mesmo. Uma linha. Mano, eu tô com 35 kills. Inimigos. Ao longe. Não sei quantos caras eu já acertei aqui, mano. Tô recarregando. Olha aqui, mano. Virei rápido. Pode deixar o cara... Mano, vou jogar um carro nesse cara aqui, só pra ele sair daqui. Não tem carro, mas eu vou jogar um carro nele aqui, mano, pra ele sair do meu lado. Tá sem silenciador do meu lado? Não. Você tá aí me tirando. Virei ficar dividindo as kills comigo. Some. Sorte, eu ia jogar um carro. 35 foi tudo da montanha. Já tinha algumas kills lá, né, mano? Acho que tinha umas 10. Não, pô, aí que eu levei uns 20 caras aqui embaixo. Sei lá. Depois eu dou uma olhada. Foi bastante bala, mano. Raposo, o BF já tá de graça, mano. É só baixar e jogar, pô. Vocês nunca jogaram COD de graça? É o mesmo esquema. Você vai lá, o jogo vai tá normal. Você só baixou e joga. O acesso é gratuito. Sem ver, será que eu acerto, sem ver? Tá mexendo. Deixa a palma termal aqui. A massa atrapalha muito. Hostil localizado. Bem longe. Nossa mãe do céu. Hostil localizado. Eles não estavam preparados para a nossa investida. Avestei o inimigo. Só faltam alguns setores. Nós controlamos a maioria. Soldado hostil. Objetivo Alva 2 está sob ataque. Setor Eco foi tomado. Drone inimigo ali? Tá bem longe. Soldado hostil. Eliminei um. O inimigo avistado. Tá bem longe. Ah. Tô só recarregando. Helicóptero hostil. Os americanos estão recuando. Os americanos estão recuando. March 1 está dentro. 24 anos estrae. O inimigo avistado. Mezur웠am. infantes acríleiro. Covid-19. Hamilton. É verdade. É verdade. Agora é imagine. Atletaude. Entrae.